Acredito se quiser. Não, acredito, pô. Não tô vendo, né? Andou mal, hein? Ó. Ele sabia que tu ia... Ai! Chupadinha no dedo? Já viu um filme assim, hein? Já. Não termina bem. Irmão, eu fico com duas, fica com uma c****** suave, mano. Alguma delas aí tem aquele famoso peito grande ou não? Aí sobra pra mim, tem que olhar e ver a situação que tu me coloca. Encontra cegas com aspect. É isso mesmo, Silmira. E pra me ajudar, chamei meu cria Santana também. Vambora. Hoje vai dar certo, eu conheço muito bem esse rapaz. É... Tamo aí. E aí, tá preparado? Lógico, nasci pronto. Rapaziada, então é isso, eu convoquei seis meninas. Olha só, é diferenciado o negócio ali do outro lado. Tem loira, morena, ruiva, japonesa, o que você imaginar, a gente arrumou pra conquistar o seu coraçãozinho. Bora? Vambora, vambora. É isso. Então, nessa primeira dinâmica, vamos conhecer um pouco mais sobre elas, né? Pra cima. Aspect, então ó, temos seis garotas ali do outro lado. Eu acho que pra gente começar, é legal ter... Conhecer, né? Nome, idade, o que que faz. Por que que você tá com essa caneta sem papel aí? Ah, me deram aqui, né? Pra mim, eu esqueço fácil as coisas, né? Aham. Aí eu já anoto, é pra não esquecer, né? Legal. É pra isso que a gente anota, né? Número um, tá presente? Tô aqui. Tá aí? Tô aqui. Ah, ela tá ali. Ela tá, mas não tá, né? Tá gripada? Não. Ai, eu queria que ela tivesse gripada. Qual que é seu nome, número um? Meu nome é Hannah. Quantos anos você tem? Tenho 29. O que que você trabalha? Trabalho de modelo. Modelo. Modelo é legal, hein? Gostei. Modelo de qual plataforma? Eu sou de todas. Ah, tá. Tá teste. Que foi? Para de rico. Bora. Dois, né? Dois tá aí? Sim. Ó, dois aí. Quantos anos você chama? N. Quantos anos você chama? Ela não entendeu, ela entendeu. Quantos anos você tem? 20. 20 aninhos. Trabalha com o quê? Sou dançarina. Mas você dança pra algum MC ou você faz vídeo dançando? Não, eu sou dançarina do bonde do forró e banda de Javu. Javu? Toma. Eita peste. A atriz tá aí? Tô aqui. Tá aí. Ela tá mais perto que as outras. Tá mais perto. Quantos anos você tem? 34. Acredite se quiser. Não, acredito, pô. Não tô vendo, né? Ela tá falando, acredite se quiser, porque deve ter um rostinho de novinha princesinha pá e tá com os 34 ali. É porque eu vi vocês rindo aí. A menina falou que tinha 29 aqui. Eu vi vocês rindo aí. Não, a gente riu porque... O Nobro tá fazendo piada aqui. É, o Nobro não para. Esse cara é engraçado pra caralho, né? Olha a carinha dele. Olha lá. Isso, o Bruno pra mim ainda. É. 34 anos. E quantos anos você tem? Aliás, como é que você chama? Meu nome é Elisabeth, mas eu prefiro que me chame de Beth. Beth. Beth Fortalece. Tá pagando, né? Tá pagando. Já escutou essa música? Tá uma porra. Beth Fortalece. Bete Fortalece, caralho. Qual que é teu job, Trey? Atualmente eu sou dançarina, modelo e também atuo na área de feiras, eventos. Feira, eventos. Legal. Número 4 tá aí? Tô aqui. Tá aí. Qual que é seu nome? Meu nome é Isadora. Sobrenome é... É bom. Isadora o quê? Hockenbach. Pensou que era outra coisa? Sobrenome. Hockenbach. Hockenbach, cara. Anota aí. Hockenbach. É importante saber. Esse cara não sabia escrever direito. Imagina botar isso sobre... Esquece. Continua a idade, profissão é melhor. É, eu acho que é uma boa, pô. Ele tá te ajudando, pô. É. Ele tá te ajudando. Quantos anos você tem? Tenho 24 anos. O que você trabalha? Sou criadora de conteúdo mais 18. Por que você desenhou isso aqui? Ah, já dá pra entender o que trabalha, né? É porque a profissão de todo mundo, ele escreveu, né? Escrevi? Modelo, dança... Ali ele fez um... dois circulozinhos assim. É, ele resumiu, né? Aham, entendi. Número 5 agora? Número 5, né? Eu. Ó. 5 é ela? Sou eu. Como é que você chama? Isis. Quantos anos, Isis? 24. Muita gente da idade do sexo aqui, né? O que você trabalha, número 5? Sou dançarina, modelo e também faço uns freelance por fora. Freelance por fora? Aham. Evento, feira... Calma. Número o quê? 6 agora? Número 6. Oi. Sou a Gabi. Sua idade? Tenho 24 anos. E sua profissão? Eu sou dona de salão de beleza no sul. Dona de salão de beleza no sul, irmão. E aqui em São Paulo eu sou modelo de videoclipe. São Paulo é modelo de videoclipe. E aí você fica viajando pra atender um... Cabelo lá e desfilar aqui. Bá? Bá, tchê. Então meninas, do número 1 até o 6, o que vocês gostam, costumam fazer aí no tempo livre, algum hobby, um esporte, alguma coisa? É. Gosto de treinar, ver Netflix, ir no cinema, andar no shopping. São as coisas mais leves, assim. Netflix tem nada leve, né? Pelo que eu saiba. Não, mas ela falou de ver. Ah, tá. Ver Netflix. Número 2. Não é por uma coisa negativa, mas eu não costumo ter muito tempo livre. Porque eu ou estou ensaiando ou eu estou em turnê, enfim. Ou quando eu estou em São Paulo eu também procuro trabalhar sempre. E eu também faço faculdade, então não dá pra ter esse tempo livre. Mas eu gosto de ir pra praia. E como é que teria tempo livre pra mim, então? Eu acho que ela acabou de falar que não tem, né? É, então. Exatamente. Não, mas um homem que se preze pela sua amada, ele arruma um tempo, né? Poxa, mas é você que falou que não tem tempo? Esse aqui, esse aqui não faz nada. Esse aqui tem tempo de sobra. Então, mas você tem que arrumar tempo pra ela. Tem que arrumar pra encaixar, se valer a pena. Ah, e se valer a pena também, né? Porque tem que ver, ela não vai sair de longe pra... Número três. Bom, a maior parte do meu tempo livre eu estou trabalhando... Oh, perdão. Eu não estou... Quando eu estou ensaiando, então assim, a gente... Eu costumo viajar bastante quando eu estou de folga. Porque a gente trabalha bastante, então... Tempo livre eu procuro, assim, organizar direitinho pra viajar. Parecer um pouco. Fora o dia a dia pra mim treinar é normal, né? Já virou rotina. Então eu diria viajar mesmo. Que é um tempo livre que eu amo ter. Pra viajar, curtir. Entendi. Ela vai viajar, viada. É prioridade. Viajar, né? É, eu acho que é viajar. Repete aqui, por favor. É, eu acho... Repete pra repetir? Viajar. É viajar, tem certeza, viada? Quer que ela não fale de novo, não? É pra viajar? Viajar. É viajar. Viajar. Nota aí, caralho. Número quatro. Eu? Então, como eu não sou de São Paulo, quando eu tô em São Paulo, eu tô só trabalhando. E no meu tempo livre, eu gosto de viajar. Principalmente pra ver minha família ou conhecer lugares novos. É da onde? É da onde você? Eu sou gaúcha, Rio Grande do Sul. Barrada. Eu já fiz essa piada aí. É, irmão. Você já fez com uma essa daí. Acho que com a outra não vai colar. E a número cinco? No meus tempos livres, eu gosto de dançar, ficar ensaiando em casa sozinha. Gosto de assistir televisão, né? Netflix, sempre bom. Sair pra comer também. Um rolezinho, tomar uma. Tomar uma? Ó, ó. Que que você gosta de beber? Um ginzinho? Porque normalmente as bebidas só sobem pra cima, né? Mas o vinho desce pra baixo, que eu fiquei sabendo. Eu gosto de tomar um ginzinho, um uísque também é bom. Não, não, pra ele. Deixa ela falar, hein? Meu Deus. É uma siroquinha. É um siroque. É bom. E o vinho, você não gosta não de vinho? Vinho eu gosto. Vinho branco, tinto. Tem que ser docinho. Olha lá. Acho que você também gosta de vinho, velho. E quando desce também, mano, fica se cagando na noite todo dia, velho. É muito constrangedor. Se cagando? Seis a seis, vocês não falaram. Tô aqui, não falei ainda. Sou do time da parceira aqui do lado, gosto de beber também. Posso pra uma festa, cozinhar. Geralmente eu cozinho quando eu sozinho em casa. Legal. Umas loucurinhas, né? Ele não pode falar aqui. Vai pra frente essa aí, né? É a seis, né? Que loucurinha que você faz, hein? A doidinha. Cadê a doidinha? Algumas, algumas aí. Dá pra descobrir ainda. Ih, ela é doidinha ela. Obrigado. Não é assim. Aspect, chegamos agora num momento difícil pra sua vida, irmão. Tá tudo bem aí? Eu tô bem, eu tô bem. Não, eu tô bem. Beleza. Vocês que escutaram aí, da número um a número seis. Quem mais te agradou ou quem talvez não tenha agradado? Porque vai eliminar de fato, né? Ah, então, então vamos eliminar a dois, né? Porque a dois, justifica aí. Então, é muito difícil justificar, né? Mas, tipo assim, a dois tem a minha idade, pelo... Se eu não anotei errado, né? Porque eu acho que eu anotei errado. Mas, se eu não anotei errado, é a minha idade. E já tem outra que dança, né? Também tem duas pessoas que dançam aqui por aqui. Ah, tá sim, sim, sim. Não, mas eu não esqueci também, né? Acho que tem mais que dança. Vou eliminar a dois. Pode sair a dois. É, boa. Foi boa. Agora tu... Se não ajudou em p***, você só bagunça na boca, mano. Que cara miserável, mano. Mano, ele bagunça. Então, família, é o seguinte. O Aspect, depois de muita luta, decidiu a primeira eliminada, que vai ser a número dois. Então, pode vir pra cá, linda. Qual que é o nome dela mesmo? É a Emily. É Emily? Isso. Eu acho que ele errou nessa escolha. Pode vir pra cá, então, linda. Poxa, ela é invisível? Não, tá vindo aqui. Nossa. 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 Olha lá o que tu fez aqui. Mandou mal, hein? Nossa. Cumprimenta ela, cara. Tudo bem? Prazer. Você que é a dançarina, né? Sou dançarina. Ela dança. Não ia te pedir muito não, mas você consegue mandar um passinho? Uma dança ou não? Pode ser no meu nicho? Eu danço forró, romântico. Forró. Cara, ela que deu essa forró. Levanta aí. Pode? Pode, pode. Eu vou dar o meu melhor. Família, e pra segunda dinâmica que vamos eliminar mais uma, chegou a hora do docinho, né, bebê? Então, basicamente, todas as garotas que sobraram vai escolher um doce. E o pior doce que o Aspect ou o Santana provar vai ser eliminada, família. Lembrando, vocês não sabem quem tá dando doce pra vocês, tá? E aí, vambora? Cinco doces já, pelo que a gente consegue ver. Uma torta de limão, uma torta de morango, um sonho. Isso aqui deve ser um cupcake. Isso aqui, mano, um beijinho, sei lá? Acho que é um beijão, né? Porque ele é grande, então... Já pode ir, já pode ir. Já pode experimentar? Como é que é? Aham. Tá bom. Vou experimentar essa tortinha aqui primeiro. Eu queria ir nessa aí, cara. Vai experimentar também, Santana? Vou experimentar, mano. Eu tô aqui pra te ajudar. Vai estar com o geneno aqui. Ninguém sabe, né? Aí... Nossa... Ele sabia que tu ia... Ele sabia que tu ia... Ai! Chupadinha no dedo? Eu não sei se eu gostei. Uma das meninas ali... Eu não dou uma chupada no dedo também. Tava rindo à toa ali, filho. Ah, escutei. Rir de novo. Agora ficou todo mundo quieto. Ó. Ó. Eu não entendi nada que ela falou, mas ela riu. Bora, come aí, miserável. É verdade. Beijinho mesmo? O que você achou? Mano, eu assisto Masterchef há cinco anos. Eu acho que falta acidez aqui. Acidez? Posso saber se é bom também? Pode, pode. Acho que aí tu sentiu mais acidez. Ele vai ficar meia hora só nesse doce, mano. Eu acho que deu pra sentir acidez agora dele. Começa experimentando o outro ali. Então vai, Santana. Enquanto ele tá mastigando. Vou experimentar esse aqui de morangue. E grua, né? Grua na boca. Tentar comer o bagulho aqui, hein? Tá, o cheio de morango desmonta, pai. Bota o morangue na boca e vambora. Salva. Salva. Salva e pegou. Salva. Esses caras tem uma broderagem do ****. Bora, filho. Chupa aqui logo. Tem que continuar o bagulho. Bom, bom. Vai pra volta aí agora. Deixa eu ver. Deixa eu ver esse aqui também. Eu vou ver o que você for. Boa. Top. Bom, bom. Agora tá faltando o sonho e o cupcake, hein, família? Você experimentou a torta. Eu vou experimentar a torta. Eu vou experimentar agora a torta. Então tu experimenta isso aí. Então experimenta ali. Bota. Eu não mordi. Vai, mas tá bom. Bom? Legal. O que você achou? Mano, eu acho que vocês vão ficar entre esses dois aqui, mano. Será? Que é um bagulho muito grande aí, entendeu? Tu tá perguntando o que eu achei e eu não tô experimentando nada, filho. Não, não mexeu muito o olho esse aí, não. Não? Não. Então come o sonho ali, então. Também não... Não? Não. Posso? Pode, pode. Obrigado. Meu amigo. Tá mais pra sonho, não pra pesadelo. Essa foi boa agora. Fala a verdade, verdade. Então, família, é o seguinte. Provamos os cinco doces. Aliás, o Aspect provou, né? Porque o Santana cagou no pau no terceiro já. Uhum. E aí, o que você achou, Aspect? Doces muito bons. Aham. Mas tem um que eu sou menos fã. Tá, mas você provou aqui uma torta de morango, um sonho, tava tudo legal. Não. Só tem um que você não gosta. É, tem um que eu sou menos fã, né? Você tem alguma ideia, você conhecendo a fera, qual que ele não gostou? Mano, na minha opinião, eu acho que ele não gostou. Eu tô entre esses dois aqui, que ele não gostou. Esses dois qual? Esses dois aqui, pô. Cupcake, o sonho. É. O que ele não gostou, no caso, né? Não, o que tu não gostou. Ele que eu me esqueci. Não, mas eu acho que tu não gostou também não, viado. Tu conhecendo bem assim e tal. Qual que não te pega legal aí? O que eu não sou muito fã, né? É da torta de limão. Não me... Tá vendo? Foi justamente o que eu falei, porque tipo assim, eu fiz assim, ó. Esse dedo tava pra cá, tá ligado? Você me conhece bem. Eu tô ligado e tu também me conhece bem. Não, eu vi que tu deu um mordidão quase em todos. Nesse aqui tu só, tá ligado? Foi devagarzinho, pá. Cara, a torta de limão, que foi o primeiro doce, foi o que o aspecto menos gostou. E aí, vamos descobrir de quem que é? Vamos descobrir. Meu Deus do céu. Número 1, a torta de limão é sua? Não. Número 3, a torta de limão é sua? Também não. Eita. Tá. Ninguém, né? Número 4. A torta de limão é sua? Ele é safado. Não é minha. Meu Deus, sobrou só a 5 e a 6, irmão. Eu falei que era do Carlos, caralho. Deixa eu ver, calma aí. Ó, sobrou a Isis e a Gabi, irmão. Gabi, salão, ruiva. Isis, e você fez o quê? Um bonequinho? Um bonequinho no polidense, que ela dança, né? Ah, tá. Número 5, a torta de limão é sua? Não. Não. Número 6, a torta de limão é sua? É minha. É dela, caralho. Eu não sabia. Então a Gabi, que é a número 6, pode vir pra cá, porque você foi a próxima eliminada. E aí, você falou que ele gostava de ruiva, irmão. Nossa. Nossa. Tchau, prazer. Prazer. Tchau. Nossa. Família, chegamos agora na nossa terceira dinâmica, só que vamos ficar naquelas perguntinhas, umas mais peculiares, mais pra frente, outras mais tranquilas também. Vambora, Aspect? Vambora, vambora. Eu anotei até uma aqui, ó, se elas têm pai presente. Família, né? Família. Meninas, algumas de vocês aí moram sozinhas, moram com os pais? Eu moro com meus pais. Número 2. Número 3. Perdão. Bom, eu moro sozinha, não tenho mais meu pai, mas tenho minha mãe, tenho irmãos. Perfeito. Número 4. Eu moro sozinha, mas tenho minha mãe, meu pai, muito presente na minha vida. Número 5. Eu moro com a minha mãe e com meu pai também. Sai uma pergunta boa, viado? Qual? Que lugar ela te levaria no primeiro encontro, viado? Número 4. Número 5. Dá 1 a 5, tirando a 2, né, que a 2 saiu. Ah, 2 e a 6. A 6 também saiu, esquece dela nossa. Tá bom. Ah. Aí pode falar pra mim então, se vocês têm melhor amigo, né? Melhor amiga? Essa que eu falei, melhor amigo. Melhor amigo. Amigo, tá bom. Porque é perigoso, né? Você sabe, né, Dubro? Sim, melhor amigo, personal, essas paradas é meio embaçadas, né, irmão? Meu, você sabe as coisas. Eu entendo, eu entendo das paradas. Eu tenho melhor amiga. Tenho, tenho duas melhores amigas. Amigo, não. Amigo, não. Ah, pô. Isadora. Tenho uma melhor amiga menina e um melhor amigo menino. E os dois moram comigo. Perigoso? Acho que não, acho que não é perigoso, não. Tu acha que deve ser coisa da cabeça dele? Muito coisa da sua cabeça. Só pra me recapitular, você é que trabalha no Unifam, né? Privacy. Agora vamos pra número 5. Ah, 5. Eu tenho melhor amigo e melhor amiga também. Mora com ele também? Não. Mas é muito presente? Como é que é? É, ele é bem presente. A gente sempre sai junto. Vários rolê. Eu acho que ele é mais presente que o teu pai, viado. É. Não é muito difícil, né? É. Posso fazer uma? Legal? Meninas, pra onde vocês levariam o aspecto num primeiro encontro? Ah, uma pergunta genérica, viado. Isso é louco? Ele dizendo que ia vir pra perguntar muito com uma mulher desse, mano. Cara, você que deu a ideia. Quem deu a ideia aqui? Número 1. Eu acho que tem que ser um jantar, né? Mas um jantar o quê? Tomar um vinhozinho, um pá? É, sair num lugar tranquilo, assim. Mas comer o quê no jantar? O que você gosta? Ah, eu gosto de macarrão. Comida italiana. É. E de sobremesa? Pudim. E de lanche da madrugada? Não, lanche da madrugada, viado. Acabou. Já tava na sobremesa, brincadeira, hein, pão? Ela não deu bola pra isso. Número 3. Ah, é clichê, mas sem dúvidas um jantar. Um japonês, um mexicano. Algo diferente, assim, eu gosto. Ixi, um japonês. Mexicano. Mexicano que dá a vontade de cagar, né? Se a comida é muito temperada, né? É que é apimentado, né, mano? É. Mas tu também não caga normal, né? O bagulho deve se rasgando, eu acho, né, mano? Mano, teve uma vez que ele me melou todo, viado. Vai ver essa história aí. É, viajei, 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 viajei. Beleza. Número 1, número 3, número 4. Então, eu não vou ser clichê. Eu realmente levaria ele pra minha casa, já que eu moro sozinha. Um lugar mais privado que a gente possa conversar. Aí a gente pode ter a opção de escolher várias comidas que ele quiser que eu gostar também. E uma bebidinha, tomar umzinho. Depois a gente vê, né? É bom, é bom. Número 5 agora. Deixa eu ver, um almocinho, né? Um almocinho bem gostoso de final de semana. Um dia com o almoço, né? Começa cedo já? É, né, lógico, um almocinho. Aí depois a gente pega um rolezinho assim à tarde. E aí depois a noite já sabe, né? Só procedimento. A noite já sabe é o quê? Só procedimento. Só procedimento, viado. Aí ela vai te bigodar com... Vai te arrastar pras ideias. Ela vai te levar pras ideias, viado. Só procedimento, viado. Toda ação de São Paulo, a Pirana aqui falou que era do Sul, bar. Sim, sim. O que vocês me dariam de presente de um ano de namoro? Acho que uma viagem, um perfume. Uma camisa de time. Algo bem pessoal, assim, né? Porque um ano a gente já conhece. A gente vê que a atriz gosta de falar o que a um fala. Um jantar. Ela coloca uma coisa a mais e pega a última coisa que a outra falou. Você gostaria de transar vendo a vista de Paris? Acho que seria um ótimo presente de um ano de namoro. Dá presente da p***. Ele tá fora de si, irmão. Tá tudo bem. É isso mesmo, cara. Deixa o que é isso, cara? Moleque, você tem que mostrar o tamanho da torre pra ela, filho. Aí, né? Por nada não, Isadora. Mas essa torre aí foi quem tá... Tá pega, né? Você tá com tempo pra ver a torre? Porque a gente vai ficar vendo, só vendo, né? Só vendo? É. Tá bom, entendi. Depende de quantos remédios ele toma, né? É. Quantos remédios? Ele faz o quê? O combo molotov? Junta Tadalafila, Zuzinho, aí o quê? Tá no jogo pra usar, né? Você sabe bem, cara. Número 5, pode falar. Ah, uma viagenzinha 2 seria top, né? Assim, sozinho. Pegar uma cabaninha. Cabana? Cabana? É. Já vi um filme assim, é? Já. Não termina bem. Viagem, cabana... Pirar o c***. Pirar o c***? Eu vi que eu assisti tinha, mano. Foi mal, caralho. Então, olha só. A gente já fez várias perguntas. Todas agora falaram também o quê que daria de presente pra você em um ano de namoro. Algumas viagens. Outra já quer um negócio assim mais pra frente ali em Paris. Cabana. Cabana. Camisa de time, perfume. E agora contigo, Aspect. Quem você vai eliminar nessa rodada? Eu já tenho a decisão final. Foi difícil ou foi fácil? Suave, cara. Foi, doeu muito no coração escolher ela. Ah, doeu, deu. Eu tenho certeza. Por conta de não sair com uma opinião formulada, eu vou eliminar a Freitas. A número 3? A número 3. Que você acha que ela tá copiando sempre a número 1? Sim. Perfeito. A Bete fortalece, irmão. Você deu mole, pai. Meu Deus, você é irritado com o nome desse... Acho que tá alguém te querendo aqui, Bete. Papo reto. Acho que eu tenho a mesma opinião. Mas olha só, a número 3, a Bete, foi a nossa próxima eliminada. Pode vir pra cá. Nossa. Deu mole, hein? Nossa. Não. Tudo bem? Prazer. É nóis, viu, Bete? Tamo junto. Ela veio falar comigo, tá? Tem um beijo. Ah, ela falou com o nome também. Ela vai mostrar o quanto que ela tá cheirosa. Você tá cheirosa, hein? Parabéns, vida. É nóis. Família, pra quem não sabe, esse vídeo tá sendo patrocinado pela Blaze. A Blaze é uma plataforma de entretenimento e jogos de azar pra maior de 18 anos. Tem um jogo com responsabilidade e pra se divertir. Demorou. Lembrando vocês que a Blaze tem um saque limitado, suporte 24 horas e um depósito mínimo a partir de 20 reais, família. Tanto depósito quanto saque. Ambos podem ser feitos via Pix. É muito simples. Então chega mais. Olha só, família. Já estamos aqui no Mines, que é um dos jogos originais e favoritos da galera da Blaze, tá? Então eu vou startar. E lembrando vocês, o Mines é como se fosse um campo minado, família. Onde você tem que selecionar os quadrados e enviar diamante. Não pode vir bomba, senão você vai perder tudo. Lembrando pra todo mundo que for depositar, jogar e se divertir. Utilizar o cupom NoBruzeira pra vocês ganharem vários giros grátis e bônus até mil reais de recarga, tá? Então fui nesse aqui agora, boa. Fui aqui embaixo, família. Mano, tô nervoso, hein? Vamos mais uma aqui. Beleza, acertamos mais uma. E aqui embaixo. Nice! Então, rapaziada, tá lá o nosso valor final. Alô, Blaze! Paga nós. Vencemos essa rodada. Família, e pra essa próxima dinâmica, já que teve perguntas sobre melhores amigos, temos aqui o Santana, que é o melhor amigo do Aspect, que vai ajudar aí. Irmão! Irmão! Irmão, perfeito. Então olha só, Santana. A sua missão agora é ir lá do outro lado, sentar do lado das garotas e trocar um papo, ajudar que o homem tá eliminando mais uma. Porque eu tô bem confuso. Eu tô aqui pra ajudar, cara. Você vai fazer o que lá? Explica aqui pra gente. Senta aqui. Mano, a gente tem uma tática medieval, tá ligado? Medieval? É, usada desde os tempos antigos. Que o seu melhor amigo, geralmente o mais provido de beleza, né? Pega a garota e aí ele diz pro seu melhor amigo, que seria ele, dizer, mano, ela é uma pessoa que vale a pena. Que isso? Funcionava bastante. Beleza, vai lá então, tchau. Eu vou olhar, se eu olhar pra tu e a reação for boa, é porque, tá ligado? O bagulho tá da hora. Mas, se eu olhar e o bagulho não estiver tão atraente, você vai ver como eu vou olhar pra você. Como é que tá as coisas aí, Santana? Irmão, tá quente aqui. Tá quente? Tá, elas tão olhando bastante aqui as vex. Eu tô ficando nervoso aqui, velho. Tem alguma aqui que chamou mais atenção? Tem, tem, tem. Sobraram quantas? Três? Três. Mano, eu acho que tem uma aqui que chama atenção, irmão. Certo. E tem mais duas também que chamam bastante atenção. Irmão, eu fico com duas, fica com uma cabeça suave, mano. Por isso que ele é amigo. Faz as perguntas aí, fica ficando desconfortável aqui, mano. Elas tão te ameaçando? Não sei, irmão. Fico assim na presença de mulheres, eu tô nervoso aqui balançando as pernas. Evitando até olhar, irmão. Porque eu sei que é tua, aí eu não vou talaricar. Obrigado, irmão. Alguma delas tem um sorriso muito bonito ou muito feio? As três tem um sorriso bacana aqui, velho. Alguma delas aí tem aquele famoso peito grande ou não? Aí sobra pra mim ter que olhar e ver a situação que tu me coloca. Dá uma olhadinha disfarçado. Eu vou tentar disfarçar bem agora, tá? Tá bom. Tem, irmão. Eu tenho certeza. É baixo, médio ou grande? Não me bota nessa situação, não. Só confere, só confere. Irmão, tem as três fases. As três fases da lua aqui. Alguma delas aí tem muito procedimento estético ou pouco? Aí tu me bota pra julgar as minas agora. Tu só quer me... Vou apanhar aqui, irmão. É três. Sou um só, tá ligado? Tem alguma morena, ruiva, loira? Mano, tem loira. Tem do olho azul, tem morena também, mano. Linda, inclusive. Não é talaricano não, irmão. É porque eu tô tendo que especificar, né? Alguma de cabelo curto ou todos os cabelos longos? Pra quem tu quer saber, tu é cabeleireiro agora. Eu vou chutar que tem uns 26 centímetros e meio o cabelo de cada um, assim. Então é isso, né, Aspect? É. Muito obrigado aí, mulheres. E aí, meu cria? Se divertiu lá? Tô suando aqui, mano. Que pergunta é essa? Pelo que ele falou, o negócio tá bom lá, né? O Aspect confiou em você pra você voltar com uma ideia formalizada de quem você vai eliminar. Só tem um problema. Hã? Eu não lembro os números que tá lá. Dá uma bisbilhotada aqui. Eu vou dar uma bisbilhotada aí. É isso. E aí? Eu vou eliminar a quatro. E eu tenho um motivo muito bom pra isso. Eu te conheço muito bem. Eu sei da tua autoestima. Ela é muito bonita pra tu. Eu vou fazer a... Ele eliminou a mais bonita. Eu eliminei ela, mas não é pro teu mal, não. Eu vou trocar ideia com ela depois. Porque eu não quero baixar a tua autoestima. Tu vai ficar com uma menina mais bonita aqui. Tu vai se sentir mal. Então eu não quero ver meu amigo assim, tá ligado? Mas eu vou ficar com ela por tu. Tá ligado? Eu eliminei ela. Você faz essa? Eu faço essa. Então fechou, tá suave. Número quatro. Isadora, pode vir pra cá. Olá. É, é, é. Irmão, tá vendo? Eu conheço ele. Oi, tudo bem? Tudo bem? Como é que o cara vai se sentir bem com uma menina muito bonita? Não dá certo. Dá certo, porque eu gosto de caras com beleza um pouco. Caralho. Te chamou de feio ainda. Mano, eu te ajudei. Eu te conheço. Eu sei. Você é meu parceiro de verdade. Você é meu parceiro de verdade. O casal tem que ter um feio bonito pra igualar, não acha? Eu posso ser um feio. Ele é horroroso, né? Foi dela que tu chegou aqui fazendo assim ou não? Isso aí é louco? Como assim? Quem chegou fazendo assim? Não foi dela não, né? Ah, ele metendo no outro. Tá bom. Mas obrigado, viu? Obrigado. Um beijo. Que isso, moleque. Outro beijo. Eu conheço o cara, mano. Olha lá, o cara tá suavão. Família, sobraram agora duas garotas pra realmente saber quem vai conquistar o coração do Aspect, tá bom? Lembrando, estamos indo pra última dinâmica, da onde vai ter aquelas perguntinhas mais pra frente. Dá uma apimentada. Vambora. Quantos centímetros você acha que é o suficiente pra você? Cara... Depende, sabendo fazer gostoso é o que importa, né? Quantos centímetros você tem, Aspect? Fala nisso. Ué, acho que eu tenho 80. Aspect aqui tem 18 centímetros, então, Rana. Cê é louco? Crava aí, não crava aí não? É menos. Menos. E a outra? Minha opinião é a mesma. O que que te atrai a alguém fisicamente, assim, pra você chegar lá na hora? Nossa, eu gosto muito de olhar e depois o sorriso. O jeito da pessoa, assim. Tá, e a número cinco? Olhar, pegada, sorriso, a conversa também, né? Porque se não tiver um bom papo, tu vai dar em nada. Qual que é o lugar mais estranho que vocês já transaram? Eu não tenho muito, não, desses negócios de lugares estranhos. São mais uns simples, assim. Um colchão no chão, nada a ver, né? É, pode ser. Olha lá. E aí, número cinco? Foi na escada do shopping, escada de emergência. Ah, quem nunca, né? Fez aí o quê? Era rolezinho lá, aquele bagulho que tinha lá no Facebook, rolezinho. Chegou lá, porradeiro. Foi isso. Aí eu conheci ela na Praça de Alimentação, né? Foi com ela que tá falando? Não, não. Porque fiquei perdida. Tá bom, entendi. Como o Aspect é um rapaz que trabalha com um programa que ele usa várias fantasias, qual seria a fantasia perfeita pra ele usar na primeira vez aí de vocês? Eu não gosto muito desse negócio de fantasia, não. Não gosto de fantasia, não tem feitiço, tem nada não, vida? Sou simples, sabe? Simples tá bom. Feijão com arroz, né? Não precisa de muito, não. Ah lá, essa frase que ela soltou é forte. Número cinco? Ah, o Homem-Aranha, o Batman. Eu gosto. Nossa, ele tem um body, ele tem um body do Homem-Aranha muito bom. Que fica, mano, ele fica com o mococotão, porque ele tem o ovão inchado, aí... Disparam. Foi uma pancada. Qual que é a cor da qual vocês estão agora? Rosa. Branca. A minha também. Foi mal. Tá, rosa e branca aí. O que tu mais gosta de fazer depois de sexo? Eu durmo, né? Dorme? Tu solta o mocotó e dorme? Eu, geralmente, acordo. É o contrário. Tá bobejurgia ali. Número um? Eu gosto de ficar agarrada ainda com a pessoa. É, eu vou estar dormindo? Pode agarrar. Sado, ainda dormindo junto, abraçada. Conchinha e tal? Conchinha. Sim. Entendi. Número cinco? Ah, primeiramente, beber uma água, né? E depois fumar um. Fumar um? Comigo já não ia dar, viadão. Não ia dar? Não tinha água, caralho. Ah, entendi. Achei que era fumar um aí. Pra finalizar então, meninas. Qual foi a coisa mais bruxante que um cara já fez com vocês na hora do sexo? Não sei dizer. A primeira vez que eu fui transar com o cara, no primeiro dia, ele falou eu te amo. Esse é o problema? Ele saiu no POV Homem de 2024, né? Não pode mais ser um homem romântico. Quem foi que falou isso? A número cinco. E a número um? Não tenho, não sei. Não sei dizer. É, a número um. Ela gosta mais de sair, conversar. Ela não tem fetiche, não quer fantasia do Homem-Aranha. A coisa mais bruxante é que o cara bruxou. Foi só isso mesmo, já era. Aspect, essa foi a sua última pergunta. Então dá esse papelzinho aqui, irmão. Porque agora você tem a missão de eliminar uma das últimas duas candidatas e saber quem conquistou esse coraçãozinho no nosso crime. Bom... Pensa bem. De todos os meus anos de experiência aí, né? Todos os meus 18 anos aí de vida, vou ter que estar eliminando uma delas aí, infelizmente. Que foi a que não combinou muito, né? Que foi só o número que você conseguiu. A número cinco. Você foi a nossa última eliminada. Pode vir pra cá, linda. Tá lá, morenona, responsa, hein, pai. Tudo bem? Tudo bem? Prazer. Prazer, Isis. Tudo bom? Tudo bem? Tchau, gente. Obrigada. É nóis. Vem já foi, né? Então, agora pode vir a nossa grande candidata que conquistou o coraçãozinho do Aspect. Número um. Anda. Vem pra cá. Modelo, hein? Tá lá. Alta, hein? Tudo bem? Alta. Alta é essa bota que ela traz. Não é a bota que ela traz. Não sou tão alta, não. Sou médio. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Foi ela que tava na cadeira mais alta. Aspect, levanta, cumprimenta ela. Vamos lá, então. E você não vai vir comigo, senão? Pensei que não ia chamar. Pô, vambora, pô. Ai, que fofos. Família, então esse foi o Encontra Cegas com Aspect. Se vocês gostaram, deixa aquele like e tamo junto é nóis. Valeu!